Semana passada, ou 5 minutos atrás, no meu caso, porque eu acabei de gravar, a gente falou da minha estratégia para resolver o primeiro dia de Enem, Humanas, Linguagens e Redação. A gente falou coisas importantes lá, mas aqui vamos focar em zats. Vou repetir alguns pontos que eu falei lá, pontos universais, tanto para a prova do primeiro dia, quanto do segundo dia. Quem viu o vídeo, eu peço um pouquinho de paciência, mas eu te garanto que é tão importante que vale a pena ver duas vezes. E falar que essa é a minha estratégia. Então, se você encontrar pontos que não se encaixem muito bem na sua, sem problema nenhum. Se eu disser alguma coisa que você nunca tinha pensado, e caramba, essa estratégia é interessante, ótimo, é esse o objetivo do vídeo. Fazer você pensar para você melhorar a sua estratégia e arrebentar a boca do balão, meu querido arrebentador da boca do balão. Quem viu o vídeo da semana passada sabe, qual que é a primeira coisa que eu faço antes de abrir a prova? Lembra? Respira fundo, solta. Respira fundo, solta. Cinco vezes. Porque tem gente que não tem paciência. Cinco vezes eu acho que qualquer um faz. Por quê? Porque eu estou presente. Eu não estou na casa da Maria, não estou gravando vídeo para exatas, não estou fazendo nada além de estar aqui fazendo prova. Isso vai ser muito importante para eu estar atento ao meu próprio corpo na hora de decidir mudar de prova, na hora de decidir passar para o cartão resposta, que é o que eu falei lá naquele vídeo um pouco, vou falar mais nesse vídeo daqui. E eu faço um pacto, um compromisso comigo mesmo. Vou terminar a prova faltando 10 minutos para o fim. Parece meio esotérico, mas não é esotérico. Eu estou combinando comigo mesmo. Você já reparou? Eu não sei se acontece com você isso. Comigo acontece. Antes que eu estou prestes a dormir, eu penso, quero acordar faltando 2 minutos para o meu alarme tocar. Eu acordo faltando 2 minutos para o meu alarme tocar. É muito esquisito. Se você nunca tentou fazer isso, tenta fazer isso de forma séria. Você está prestes a dormir, você reconhece que está prestes a dormir, vou acordar faltando 2 minutos para o alarme. É bizarro. Então quando eu faço esse compromisso comigo mesmo, inconscientemente eu sei quando está na hora de pular, quando está na hora de passar para outra prova, quando está na hora de ir para o cartão resposta, sem me desesperar tanto com aqueles adesivinhos, né? Que eu falei no outro vídeo, parece que estão arrancando um pedaço da sua alma a cada numerozinho daqueles. Pois é, sem precisar me preocupar tanto com aquilo. Vez ou outra, é claro que tem que dar uma olhada. Mas eu estou com esse compromisso, então eu sei, vou terminar faltando 10 minutos. Até porque, gente, nós temos agora mais meia hora para fazer a prova de exatas, natureza e matemática. Então está mais tranquilo ainda. Se vai aumentar as dificuldades, se vai diminuir, isso só na hora você vai perceber. Só enquanto você está fazendo a prova você vai perceber. Mas mesmo assim, não precisa se desesperar, porque o seu objetivo não é acertar todas as questões. O seu objetivo é utópico demais acertar todas as questões. O que a gente falou no vídeo da TRI? Está aparecendo aqui o vídeo da TRI? Você tem que acertar as questões fáceis. Você tem que saber reconhecer as questões fáceis e usar isso ao seu favor para aumentar a sua nota acertando a mesma quantidade de questões. Esse vídeo aqui foi muito legal. Super recomendo ele. Você acessar a playlist da aprovação que está aqui embaixo. Então, como eu falei lá no vídeo, eu não fiz essa estratégia no Enem passado. No Enem passado, em 2017, eu praticamente tentei fazer na ordem. Porque eu me considero bom em exatas. Em humanas eu geralmente pulava algumas e tudo mais. Mas em exatas eu estava tentando fazer tudo na ordem por questão de honra. Mas o que eu vou fazer nesse Enem agora? Eu vi que uma questão é difícil? Eu vou pular já quase todas as questões difíceis. Porque eu sei que elas valem menos. Eu digo quase todas para, no fim, faltando uma hora, eu não ter uma penca de questão difícil para fazer. Vez ou outra eu vou resolver alguma difícil, de log da vida. Mas eu vi que é muito difícil, eu vou pular uma ou outra. Porque eu sei que vai valer pouco. Na prova de exatas, principalmente, uma coisa muito importante é evitar atento às pegadinhas. Que foi no vídeo que a gente falou as pegadinhas que mais caem no Enem. Se você viu o vídeo das pegadinhas, você sabe reconhecer quais são as pegadinhas que mais aparecem no Enem, como evitá-las e como garantir que você vai acertar as questões ideais. Como que eu vou fazer para evitar cair na pegadinha? Enquanto eu estou lendo o enunciado, eu já vou circulando os dados suspeitos. Tipo, ah, o quádruplo de força? Vou circular o quádruplo de força. 5 kW? Opa, vou circular o 5 kW. Não sei o que está representando. Eu ainda não sei a pegadinha. Mas eu estou com o pé atrás. Porque eu sei que o Enem é jocoso demais da conta. Então, por isso, eu já estou com o pé atrás com ele. Depois que eu chego no resultado, eu sempre volto na questão e procuro se é esse mesmo resultado que eu quero. Porque às vezes pede, ah, não, qual é o quádruplo disso? Às vezes eu achei o resultado para, digamos, 20 usinas. Mas está perguntando para uma usina. Eu tenho que dividir por 20. Depois que eu chego em um resultado, antes de marcar, eu leio de novo o enunciado. Sempre, sempre, sempre. É 15 segundos que você está gastando para relevo o enunciado, mas que vai te garantir o acerto da questão. Quando eu vejo que uma questão é muito fácil, realmente muito fácil, que é bate o olho e resolve, será que ela é muito fácil mesmo? Ou tem pegadinha? E eu até marquei, deixa eu mostrar para vocês. Na questão 174, na verdade, eu acho que está aparecendo foto. Eu até escrevi, too easy. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu não pensei em fácil demais. Eu pensei em too easy. Eu acho que é porque é mais curto, eu estava querendo ganhar tempo. Porque era bem fácil, era só você bater o olho e ver mesmo. Então eu fiquei com medo de ter uma pegadinha, mas não tinha. Essa questão do termômetro foi uma das mais fáceis. Too easy. Eu circulei. Opa, será que tem pegadinha? Ainda não consegui encontrar pegadinha nela. Estratégia é ir alternando. Porque, querendo ou não, vai exercitar partes um pouco diferentes do cérebro. Matemática e natureza. Claro que tem cálculo, mas natureza às vezes é um pouco mais aplicado. Matemática é mais canetão mesmo. Então quando eu vou alternando, eu vou deixando um lado do meu cérebro descansar enquanto a outra parte está trabalhando. Depois a outra parte descansa enquanto a primeira parte está descansando. Para eu ter tempo de espairecer. O que é espairecer? Espairecer é você reconhecer que está cansado e você pula a questão. Ou você alterna da matemática para a natureza ou natureza para a matemática. Ou então você percebe que está mesmo cansado, fecha os olhos por um minuto e... Ou então você vai no banheiro, do meio para o fim. Pode ir no início, se você tiver com vontade, no banheiro. Pode ir no banheiro, mas espaireça. Se depois você já respondeu quase todas as questões, só falta as que você pulou, já marca no cartão resposta. Porque marcar no cartão resposta é algo automático de se fazer. Sendo automático, é fácil. Você pode espairecer, o seu cérebro descansa. Depois que você terminar o cartão resposta, você volta para as que você pulou. Eu estou falando você, mas na verdade é o que eu faço. A sua estratégia pode ser diferente. Quando eu vejo que é uma questão que vai gastar muito do meu tempo para canetão mesmo, sabe? Muita multiplicação, multiplicação de números grandes, eu já ligo o sinal de alerta. Por que eu ligo o sinal de alerta? Porque eu sei que, canetão, se eu estou com muita pressa, eu posso errar uma multiplicaçãozinha. Opa, 5 vezes 6 dá 35, aí eu já errei tudo. Eu faço as questões que exigem muito cálculo com o dobro de calma, com o dobro de atenção. Posso até perder tempo nela, mas eu vou garantir que eu vou acertar. Então, se você puder, já começa a partir de agora a treinar continha. Realmente treinar continha. Você aumenta a sua precisão e a sua rapidez para resolver isso. Ah, Humberto, eu quero estudar eletrólise. Isso tudo é eletrólise, mas pega uns números grandes e começa a multiplicar. Você vai ver, você vai errar muitas. Depois você vai errar menos. Você vai errar pouco. Depois você vai acertar todas. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês usam rascunho que eles dão na hora da prova? Aquelas quatro folhas em branco lindas e maravilhosas? A minha volta do jeito que chegou. Às vezes tem um cálculo. 1 mais 1, 2. Ok. O resto, dá para ver? Isso é um 7 ou é um 1? Eu coloquei o 7 em cima do 1 ou 1 em cima do 7? Faltando mais ou menos uma hora daqueles pedaços de alma que eles arrancam de você lá nos adesivinhos, eu vou para o marco o cartão resposta. Marco todas que eu já fiz. As que eu pulei, eu tomo muito cuidado para pular no cartão resposta também. Super atenção isso. Super atenção. Tem gente que não é aprovado porque marcou 10 erradas porque esqueceu de pular uma. Super cuidado com isso. Sério. Mas eu estou espalhando enquanto eu estou marcando o cartão resposta. Depois, eu tenho tempo suficiente, sei lá, meia hora, 40 minutos para fazer as que eu pulei. Fazer as que eu ainda não tive tempo de fazer. Então, é isso que eu faço. Né? Vamos ver. Tem mais coisa? E durante a prova eu começo a anotar coisas que eu vou falar durante o meu vídeo reclamando do Enem, falando mal do Enem ou falando das questões que eu achei fáceis, difíceis, pegadinhas e tudo mais. Eu sempre gravo esse vídeo e eu posto no mesmo dia. Porque, né, domingo, 11, dia 11 de novembro já vai sair esse vídeo. À noite é muito legal. Vem todo mundo aqui, começa a discutir as questões, começa a falar um monte de coisa. É divertido. É divertido em um lugar para a gente espairecer também depois de um domingo muito puxado. As pessoas perguntam, Humberto, por que você faz o Enem se você já está na faculdade? E eu falo, velho, primeiro eu digo que é para me divertir. E não deixa de ser uma diversão, porque eu estou fazendo isso para o canal e o canal é uma diversão. Então, é divertido fazer esse vídeo e brincar e falar mal da prova, falar bem da prova, essas coisas. É legal. É legal. E eu faço também para ver se as dicas que eu dou no canal valem a pena. Se tem coisa que não vale, tem coisa que vale. Então, basicamente, é para me sentir também mais conexão. Ai, que fofo. Não. É legal. É legal que eu gosto de fazer a prova. Eu gosto de xingar a prova depois. Eu gosto de compartilhar com vocês essa experiência. Então, é isso. Eu espero vocês domingo, dia 11 de novembro, para a gente falar mal da prova aqui no ZatZats. E se você não está inscrito no ZatZats, clica no sininho das notificações. Segunda-feira, meio-dia, vídeo novo. Falou, meus queridos. Esse vídeo daqui é muito legal. E arrebenta a boca do balão. É isso. Vamos lá.